É tão estranho como aconteceu Olho pro céu, vejo algo a passar Não posso explicar o que eu senti E da memória não pude apagar Depois de chorar tanto eu pude ver Que ser mais forte é tudo o que eu sonhei Vou procurar coragem pra conquistar O meu caminho sem fracassar Mesmo que a história nos guarde algo cruel Já não há como mudar o destino Que está escrito no céu Só quero um tempo que eu possa respirar E nada mais importa O tempo vai mostrar quem eu sou Ouço uma voz que é como ar em minha mente E eu não posso negar que me faz bem Sem chorar pra longe eu seguirei outra vez E se algum dia a tristeza te encontrar Lembre-se que estarei sempre aqui Ouço a canção que um herói vai me tornar A história vai seguir E assim eu sei que você pode até rir Pois sabe que eu não sei ficar só E mesmo assim eu me sinto incapaz de respirar E dentro da minha mente sei que o mundo está tão distante Confuso pra mim Até esqueço dos meus medos e de tudo que passei Só pra estar por perto de você Sentir seu coração Vejo o sol brilhando Tão distante de nós Sem que algum dia iremos alcançar Sorriremos até o externo talvez E a luz do sol brilhando Sempre nos proteger Andando pelas sombras desse lugar E essa luz eu sei que nunca mais